Pra você que gosta de jogar no computador, como eu, a gente veio aqui na Hyper falar com o Paulo, que é diretor executivo, que vai mostrar um pouquinho dos lançamentos desse ano. Bom, obrigado pelo espaço. Esse é o nosso sétimo ano de BGS. E pra esse ano nós trouxemos aqui no nosso stand quatro novos produtos, quatro novos lançamentos. Dois da linha de periféricos e dois da linha de armazenamento. Da linha de periférico, a gente trouxe o nosso primeiro headset intra-auricular, é o Cloud Earbuds. É um headset que tem uma tecnologia patenteada pela HyperX aqui no silicone, onde o silicone se adapta cada vez melhor dentro do seu ouvido, fazendo com que o gamer tenha mais conforto. Quanto mais joga, tem mais conforto. Ele também vem com um driver de 13mm, né, então o áudio dele é super, super legal. Além disso, ele tem, aqui no cabo, ele tem um microfone embutido, então se você precisar fazer um chat dentro do game, ou até mesmo atender uma ligação celular, consegue fazer com esse fone. E como é um fone mobile, né, foi um fone pensado pra jogadores de videogame mobile, como o Nintendo Switch, entre outros, ele também vem com um casezinho pra transporte, então se você vai viajar, vai pra outro lugar, você pode levar ele aqui dentro. O segundo produto da linha de periféricos que a gente trouxe pra lançamento aqui, é o nosso teclado Alloy FPS RGB. A gente lançou lá atrás, um ano e pouco atrás, o Alloy FPS, que foi um super sucesso, tanto de vendas como de aceitação do público. E a galera tava pedindo bastante que a gente lançasse essa mesma versão RGB. Então a gente tá lançando aqui na BGS essa versão RGB, com algumas características. Esse teclado, ele tem uma tecnologia que a gente chama de pin light, onde o LED fica fora, não fica embaixo da switch. Então ele proporciona muito mais brilho nas teclas, além de ser, além de poder ser todo customizado, né, usando o nosso software NGENUATE, que é o software que a gente usa pra todos os nossos produtos RGB. E ele usa as switches Kail Silver, que são umas switches muito mais rápidas, né, e muito mais leve. E na linha de armazenamento, nós temos dois produtos, como falei pra vocês. A gente trouxe dois novos SSDs, o HyperX Fury RGB. Então pra quem quer, obviamente, ter performance no PC, precisa usar um SSD, e esse SSD é super, super legal. Ele vai de 240 a 960 GB. E a gente tá lançando aqui o nosso primeiro SSD externo, o HyperX Savage EXO. Que é um SSD pensado pra jogos de console. Então você pode usar ele tanto no Xbox como no Play 4. Você pode gravar o seu jogo aqui dentro, o seu profile, pra onde você vai, você também consegue levar. E ele também, por ter porta USB e porta tipo C, você também consegue usá-lo tanto no Mac quanto no PC. E a vantagem é que você consegue fazer, trabalhar diretamente nele. Então se precisar fazer uma edição de vídeo ou alguma outra coisa, você pode fazer diretamente nele. Não precisa transportar o arquivo pra dentro do computador. Legal. Então esse ano a gente trouxe equipamentos pra todos os tipos de gamers. E aqui na BGS, o que é que a gente tem no stand pra quem veio passear aqui e conhecer? Então, esse ano a gente tá trazendo, como já é de costume, bastante experimentação dos nossos produtos. Nós temos aqui mais de 40 máquinas pra free play. Temos uma área dedicada a console, né? A gente começou focado bastante no PC Game. E um pouco mais de um ano a gente começou a lançar produtos pra console. Então é uma tendência que a gente também amplie essa categoria de console. Como é uma tendência também a gente ampliar a nossa categoria de teclado e de mouse também. Dentro do nosso stand também temos algumas ativações de VR, né? Que o público aí que vier pra BGS vai poder conferir. E no palco trouxemos bastante, muitas atrações bastante legais aí dos influencers, dos nossos times que a gente patrocina. Então assim, tá bem movimentado o nosso stand. É verdade, a gente tava chegando aqui fora, tá tendo dois influencers que tão ali no palco agora e tá difícil de andar aqui. Com certeza, os influencers têm uma característica de ter muito seguidor, obviamente. Então trazem muito público, né? Que querem conhecer, querem estar de perto aí com os seus ídolos. E isso faz com que o stand fique bastante cheio. Voltando aqui pros lançamentos, quando que a gente consegue encontrar eles no mercado? Todos os quatro já estão disponíveis aqui no mercado. Pra quem vier pra BGS pode comprar aqui. Nós temos uma loja aqui dentro do stand, onde a gente tá vendendo todos os nossos produtos aqui nessa loja. Os produtos chegam até 40% de desconto. Então esses preços são só pra quem comprar aqui na BGS. Além disso, todos os quatro lançamentos estão disponíveis nas nossas lojas oficiais. Então nossos parceiros oficiais já têm todos esses produtos disponíveis pra venda no Brasil. Então agora a gente vai lá dar uma conferida em todos os equipamentos pra ver o que a gente leva pra casa pra jogar, né? Com certeza. Tá à disposição de vocês, tá à disposição de todo o público que vier pra BGS, quiser passar aqui no stand, conferir, experimentar nossos produtos. Todos os produtos estão abertos pra degustação. E essa é uma característica nossa, é aproximar cada vez mais a nossa marca do nosso fã. Muito obrigado.